Salve, meus queridos! Vocês estão no Cariani TV, um canal de cortes, de produção de todo o conteúdo do Renato Cariani. Por favor, se inscrevam, faça parte desse canal também. Ative as notificações, deixe seu comentário e vamos agora para mais um vídeo no canal. Moritzel, nós temos aqui 212. 212 está na tela. Pessoal, categoria 212 na tela. Deixa eu explicar para vocês, pessoal. Nós temos regras a serem cumpridas na transmissão do Mister Olímpia. E quais são essas regras? Todas as categorias, nós temos limitação para mostrar imagens. Passa para a galera, Maurício, por favor, quais são as regras determinadas pela direção do Mister Olímpia. Seguinte, nós temos 15 segundos para mostrar, 8 vezes por categoria. Então, a gente vai ter 8 takes de 15 segundos por categoria. 2 minutos no total, porém, esses 2 minutos não podem ser contínuos. Eles têm que ser interrompidos em vídeos de 15 segundos. Exato. Imagens? 5 fotos escolhidas pelas mídias oficiais que eles colocaram lá, de acordo com as mídias oficiais. 5 fotos por categoria também. Então, é essa a nossa... Temos que ser precisos. Temos que ser precisos nisso, pessoal, para que nós possamos respeitar os critérios determinados pela direção do Mister Olímpia. Acabamos de ver o primeiro... Fabrício Moreira no palco. Fabrício agora na ponta. Fabrício Moreira no palco. Por enquanto, pessoal, nós estamos na apresentação dos atletas. Já tivemos o primeiro line-up ali, os primeiros atletas que ficaram. Eles estão em ordem numérica agora. Ascanani, Shao Clarida. Todos eles em ordem numérica, por enquanto? Todos eles em ordem numérica. Na verdade, o campeão é o último. E nós tínhamos o José Calderon também. Os três muito bem nesse confronto. O Schellow também estava bem. Agora, vamos ver como é que o Fabrício se sai perante esses atletas. Vamos ver. Fabrício Moreira, que é atleta brasileiro da categoria 212. Torcer para o nosso baixinho. No ano passado, esteve presente no Mister Olímpia, fez uma estreia excelente, pontuando na oitava colocação e consolidando-se como o atual melhor atleta 212 do Brasil. E volta novamente para isso. Bom, a categoria 212, pessoal, é a categoria dos baixos. O que é 212? São os bodybuilders, atletas supermusculosos, que têm o limite de 96 quilos. Ou seja, eles só podem pesar até 96 quilos. A altura adequada de um atleta da 212 é de até 1,70m. Costuma-se dizer que quando ele ultrapassa 1,70m, ele fica muito limitado no que diz respeito à evolução. Então, uma altura excelente para um atleta 212 é 1,65m, até 1,67m. Flex Lewis, por exemplo, que é o maior atleta da história dessa categoria, tinha 1,67m. E... Vitor Porto. Vitor Porto no palco. E nós temos aí alguns brasileiros. Vitor Porto, muito bem, hein? Vitor Porto está muito bem, cara. Muito bem. Vamos ver de costas, mas... Cortado. Da forma que eu estou vendo... E o Mister Olímpia está aí. Mister Olímpia, que only person. The Project está dentro do palco, o atual Mister Olímpia, que está muito bem também. Nossa Senhora. A cintura e o dorsal dele... A batalha é Shao Clarida versus Kione Persson, sabemos disso. Não tem pra ninguém. Shao já se apresentou. Não tem batalha até agora, Renato. Eu não vi, você chegou a ver o Shao? Não tem batalha. Não tem batalha até agora. Mas quando o Maurício colocou, eu não tinha visto o Shao. Nossa Senhora. É o mini Rony Coleman, né? Não tem batalha. Maurício, coloca na tela pra mim, por favor, imagens do ano passado, do Kione Persson, pra galera entender quem é que nós estamos falando e o quanto esse é a tela. O tamanho do glúteo dele, cara? Que que é isso? Não tem como. Eita. É, meu amigo. O homem acertou o condicionamento. O Patrick Tui realmente vai se consagrar como um grande treinador detentor de título Olímpia. No ano passado já era do Patrick? Já. Então o Patrick já tinha consolidado. Consolidou agora. E agora ele tá melhor, hein? Tá melhor. Nossa Senhora. Estética e massa. Vou colocar o tema de vocês aqui só pra mostrar pra galera, tá? Kione Persson. Esse é o Kione Persson, pessoal. Campeão do ano passado. Campeão do ano passado. Ó. Nossa. Olha isso. O que que é isso, cara? É um mini Rony Coleman. É um bonequinho, né? É um Rony Coleman melhorado. Rony Coleman melhorado. O Kione Persson, ele só tem um problema. Essa diástase abdominal. Olha o que que é diástase. Essa separação que ele tem bem no meio do abdômen. Uma hora ele vai ter que operar. Porque isso é... Isso é a única coisa feia, né? É. Essa linha. Além de feio, isso vai abrir. Nós vimos isso com o Phil Hill. É cada vez mais aberto. E vai chegar uma hora... Rony Coleman. Vai abrindo. É. Vai. Chega uma hora, ele não consegue mais controlar o abdômen. Mas o que que é que faz afastado? Parede abdominal, tá rasgando? Precisa... Entendo? É, exato. Tá se separando. Tá se separando. Pode ver, você viu como ele tá separado já? Então ele tem que fazer uma cirurgia e recosturar isso. Impressionante. Essa cirurgia não deixa grandes cicatrizes, porque ela vem pelo umbigo. Impressionante o detalhamento. Mas ele é... E ó, posso falar, pessoal, ele veio ainda melhor, tá? É, tá melhor que isso. Esse é Keone Persson, o atual campeão da 212, a categoria que bate limite de peso. Esses atletas pesam e medem. E provavelmente não medirão nunca mais, porque já mediram nesse Mister Olímpico. Olha essas pernas, gente. É, cara. O chefe desse maluco é foda. Entendam. Braulio, Keone Persson, ele demonstra tudo o que um fisiculturista tem que ter. Linha, proporção, arredondamento, condicionamento. Sim. Pra mim, hoje, ele é um dos fisiculturistas mais perfeitos da qualidade. Ele é como, assim, nós sempre falávamos no passado, ele tem a linha, o The Line. Esse cara tem o X perfeito e é o que tudo, que todo, ele é o puro mesomorfo, sabe? O most muscular. Então, assim, se tem um exemplo de físico e de alinhamento é o dele. Eu gostei das Canani, cara. Gostei das Canani. Eu nunca vi as Canani condicionadas assim, não, viu? As Canani e mortadela. Será que o As Canani vai vir? Ele tá melhor que os outros anos. A perna dele cortou ali, cara. Parece que ele veio mais seco, Siona. Olha a perna dele cortadinha. Cortou mesmo, hein, Júlio? É. Mauricião, coloca na tela pra galera quem é As Canani. Vai ser muito legal, enquanto a galera vai vendo apresentações pessoais, a gente tem a oportunidade de mostrar. Com o glúteo dele fibrando, querendo sair, ó. É, As Canani. Caramba, velho. Amostradinho. As Canani vier seco, ele briga pelo título. Eu já acho difícil. Aí você já chutou lá. Essa bola de benzidão passou o estádio. Júlio, ele briga pelo título de segundo, né? Sim. Não, ele briga pelo título de terceiro. Ele não pega nunca. É o Chau Clarida. É o Chau Clarida. Pessoal, esse é o As Canani, árabe. Conheci o As Canani sabe como? Desfilando de Lamborghini, cara. Viralizou um vídeo nele, desfilando de Lamborghini. Conheci ele na internet. Bichão de Lamborghini. E os árabes deram uma Lamborghini para ele poder competir pela equipe. E ele tem em Han também. Tem Dodge em Han também. Tem patrocínio da Ford. Ele é... Olha o tamanho do bíceps femoral do cara. Olha o posterior de coxa, parecendo a barriga de boi. Ô, Pinduca, é esse que não pesam? É esse que ninguém viu eles pesarem. Se algum de vocês que nos assistem tem imagens deles se pesando nesse Olímpica... Vende porque valeu. Por favor, passe para nós. Nós queremos ver também o mistério... As Canani se pesando. As Canani nunca se pesa. Ninguém viu se pesando. Ó. É, o melhor é o As Canani dos últimos tempos, cara. Surpreendente. É. Não esperava isso dele. Qual o primeiro nome do As Canani? A idade está chegando, né? Ahmed. As Canani. É. Kert Badger. Maurício. Ah, esse aí. Que também está já com idade mais avançada, né? E mantendo um físico nessa qualidade. Professor Braulio Pinduca, quem foram os grandes nomes da categoria dos 312, para a galera saber? Para mim, o primeiro, o Kevin English. Mais do que Flex Lewis? Para mim, o primeiro foi ele. O primeiro campeão foi Kevin English. Primeiro campeão e fez... Não, não. Mas eles foram os maiores nomes. Então, ele, para mim, é um dos maiores. Porque ele, quando competia, ninguém conseguia ter aquela largura de cintura... Aquela largura de cintura escapular. Não conseguiam bater ele no palco. O Eduardo tentou. Todo mundo tentou e não conseguiu. Então, para mim, o Flex é o maior de todos. Shao Clarida no palco. Morto tentou de títulos. Sim. E o Kevin, para mim, é o segundo melhor na história da categoria. E agora, o Kioni vem, se possível, continuar sendo campeão. Não veio tão sem. Eu achei menor. Achei menor e eu achei menos detalhado. A pele está fina. Parece que tem alguma coisa para sair ali, né? Parece mesmo, hein? Um pouco de água. Esse físico não pega a Keone mesmo. Não. Nunca. Não pega. Mauricião, na tela, para a galera, quem é o ex-Mr. Olímpia? Shao Clarida. E, ó, cadê o femoral, velho? Nossa, cadê o femoral dele? Cadê o femoral de lado? Eu não vi o femoral. Sumiu o femoral dele, perdeu o glúteo também. Não sei. Só vi o quadríceps. Estranho. Estranho. Está aí, pessoal. Shao Clarida. The Giant Killer, também conhecido. Por que The Giant Killer? Porque ele já competiu algumas vezes na categoria Open. Os monstros super pesados. E ele derrotou vários atletas, grandes atletas, conquistando vaga para o Mr. Olímpia, né, Gil? E conquistou vaga para o Mr. Olímpia. Vaga para o Mr. Olímpia Open e já é detentor de dois títulos Olímpia. Exato. The Giant Killer, o baixinho. Esse cara é um dos mais baixos da categoria. Ele não bate peso. Ele substituiu o Mohamed Benaziza, que foi o primeiro Giant Killer. Ele ganhou do Dória. Uau! Ele ganhou do Dória. Do Knight of Champions. Então, ele substituiu o nosso finado Mohamed Benaziza. Uau! Mas eu ainda prefiro o físico do Momo. Ah, não. O Momo era melhor. Muito mais estético. Mais seco também, né? Muito. É, Shao Clarida não vai conseguir... Parece que o ano passado ele realmente estava mais definido. Não vai conseguir bater mesmo de frente. Difícil. Não, não tem como. Muito difícil. Não tem como. Agora sim. Agora, se esse cara tiver seco no extremo, ele pode brigar com o Shao Clarida, hein? A galera está achando que essas imagens que a gente coloca dos atletas é desse Olimpia. Não, é do ano passado. Mas é para vocês irem acompanhando, pessoal. Para vocês irem entendendo. E daqui a pouco a gente tem os takes que a gente pode mostrar. Exato. A gente vai esperar passar aqui para poder passar para vocês. Para ver quais são os melhores. Vocês vão aqui ver ao vivo os melhores takes do Mr. Olimpia na categoria 212. Você até podia estar mais seco também, né? Você que conhece bem o Fabrício, o que você achou ali da entrada dele? Cara, aparentemente ele não trouxe a melhor condição. Também não achei na melhor versão, não. Eu achei incomodado com alguma coisa. Sim, não trouxe a melhor condição. Não gostei do que eu vi. Espero que agora nessa apresentação sozinho... Acho que agora, pousando assim, pode ser que puxe. A gente consiga ver realmente o potencial dele. Porque ali do lado dos outros atletas, ele não conseguiu mostrar as principais qualidades dele. Pinduco, uma coisa interessante é... A 212, ela é uma categoria relativamente nova, né? E ela veio da categoria 202. Conta um pouco da história da galera. Como é que surgiu isso? Porque antigamente não tinha. Aí você via um Lee Priest lá com todo mundo. Assim, na década de 70 tinha a categoria. Tinha. Aí tiraram. Aí fazia assim... Vocês podem assistir o Mr. Olimpia de 75. Que vocês vão ver o Arnold ganhando a categoria Open. E o Franco Columbo ganhando a categoria 212. O chinês. E depois... 212 já era 2-2? Já existia, é. Então, aí eles disputam a final e o Arnold ganha do Franco. Então, assim, o Franco... Ah, e no final eles se encontravam. Isso, no final se encontravam os dois. Então, essa categoria, no passado, ela privilegiava os mais baixos. Porque eles não se tornavam o Mr. Olimpia. Porque o Mr. Olimpia era o maior. Que também era bom. Mas deixava eles como o melhor atleta da altura e do peso dele no mundo. Então, é como se ele ganhasse uma quase coroa de ser o melhor atleta do nível dele. Depois ele ia disputar o Mr. Olimpia com o atleta Open. Que eram poucos. Geralmente, você tinha poucos atletas acima desse peso. Que eram os Opens. E que os mais famosos eram Lu Ferrino, Arnold, Sérgio Oliva, Sérgio Nubré. São os mais famosos da história nessa categoria. Mas, depois de um tempo, unificou. E não teve mais. Ficamos duas, mais de duas décadas, sem ter mais a categoria. Quem fomentou muito para que a categoria voltasse foi o Shao Hei. E ele dizia exatamente isso. Se tivesse a categoria, eu seria o melhor atleta dela. Ele brigava por esse título de ser o melhor 212. Tanto que o máximo que ele competiu, num palco que eu tenho conhecimento, foi 96 quilos. Foi um ano que ele tentou subir o volume e perder um pouco da qualidade. E não foi bem. Porque o peso ideal dele de competição era 92. Uma pergunta. Shao Hei, Lee Priest, Flex Lewis. Se eles estivessem no palco, cada um no seu auge, qual seria o seu top 3? Shao Hei. Shao Hei. Não, não. Top 3. 1, 2, 3. Não, o Shao Hei ganharia o Flex em segundo. E o terceiro. E o terceiro o outro. Porque, assim, o Shao Hei, ele era muito estético, muito proporcional, muito simétrico. Muito cortado. Muito cortado. O dorsal saia de baixo. O dorsal saia de baixo. Então, as qualidades do físico dele eram o melhor conjunto entre os três, na minha opinião. E olha... Um dos melhores conjuntos da história. É. E ele, tanto que, com muito menos peso, com 92 quilos, ele conseguia ser vice-campeão da Olimpia também. Você acha que Flex Lewis seria o segundo maior da história? Sim. E você acha que o Lee Priest seria o terceiro? É, o Lee Priest e... ou o Brent fica a questão. O Brent tinha altura? O Brent também tinha altura. Mas ele era muito grande. Será que ele ia bater 96 quilos? Então, eu não sei se ele bateria os 96. Mas o Brent... Vou puxar o Ray aí, pra galera saber quem é o Brent. O Brent, ele também é um atleta baixo, muito bom. Mas o shape dele seria muito clássico, precisou, Bera, esses 212? Não, porque ele era baixo, Maurício. Nunca ele ia bater peso pra estar desse tamanho. Não, não. Eu não tô falando bater o peso do tamanho. A linha... A estética dele é muito mais clássica do que... Não, então... A beleza, né? Isso é a beleza do físico. Você tá vendo ele como clássico justamente pela harmonia do físico dele. Eu entendi o que Maurício quis dizer. Maurício quis dizer o seguinte. Hoje, um 2-1-2, um 212, ele é atarracado, né? Isso. E parece um Ariete. Socado, muito preenchido. Menos o Keone. Falou tudo. Menos o Keone. Matou a pau, pronto. O Keone não é. Eu acho que aquela disputa entre Hércules e Apolo. E tem uma coisa... Falou tudo. Você foi genial, né? É. O Keone... Se tem uma coisa que não é atarracado. Não, de jeito nenhum. Pelo contrário. O Keone tá tudo no lugar certo. Pra mim, hoje, minha visão. O atleta atual, campeão, mais perfeito de físico, mais perfeito pra mim, é o Keone Persson. Saia de férias agora. Pega lá. O Open Classic Men's e 212. Qual é o físico mais perfeito? É o dele. O Keone. O alinhamento do físico dele é impressionante. Cintura, acidente. Coloca aí, Mauricião. Coloca aí, ó. O duplo bíceps de cada um desses atletas. É que, infelizmente, a gente não pode colocar a mente. Esse atleta que tá aí, você olha pra perna dele e fala, meu, com essa perna de frente não vai dar mesmo. Parece o Ítalo. Não vai dar mesmo. Faltou, meu. Faltou tudo ali. Mauricião, nós estamos nesse exato momento com, peraí, 22 mil pessoas ao vivo. E quantos likes nós estamos? Cinco mil presentes. Ah, não. É muito pouco, hein? Ô, galera. Ô, só isso. Nós nos reunimos aqui pra essa confraria nessa sexta-feira. Aperta no like. Começou a transmissão do Mr. Olimpia de Las Vegas aqui direto no canal RC. Já compartilha nos grupos da Maromba, nos grupos dos amigos. Bora assistir o canal que a gente tá bombando aqui, trazendo várias dicas pra vocês. Saca uma voadora no like. Saca uma voadora no like. Baixinho, baixinho ou stage? Ó, Fabrício, vamos ver agora. Daqui a pouco nós vamos passar pra vocês as melhores imagens do Mr. Olimpia em Las Vegas. O confronto dos brasileiros, o confronto dos atuais campeões. Fiquem conosco. Ele podia estar um pouquinho mais dry, né? Tinha que estar mais seco, cara. Um pouquinho mais dry. Não. Não, ele tava muito melhor no último evento. Chicago. Chicago ele tava muito melhor. Ele tava dobrando demais também na hora que puso o duplo bíceps, o grande dorsal dele tá sendo engolido. Você vê que ele tá com a pele fina, mas ela tem um pouco de água ali ainda. O bidômin tá distendido um pouco. É, não... Né? Você vê que tá o peito querendo fibrar inteiro, fibra, mas... Não é o físico pra buscar aquele top 8 que ele buscou. Não, ele precisa melhorar aí agora. Bom. Perder essa água lá no backstage, lá no fundo. Vitor Porto na área. Você vai ver agora a diferença do Vitor em definição. Olha a definição dele. Olha como a pele tá mais colada. Esse tá puxado na definição. Esse tá. Olha o peito fibrando todinho. Esse tá definido ao extremo, ó. Esse tá bem demais, cara. Vitor Porto sobrando. Dos brasileiros é o que... Olha o tríceps. Ele se apresentou melhor. O tríceps estreou inteirinho. Estreou inteiro. Olha o glúteo, o femoral. As costas. Ele apostou no condicionamento, hein? Cara, o Vitor Porto aí, eu acho que ele vai dar trabalho, viu? No meio desses caras aí. Se os árbitros estiverem olhando pro condicionamento, o Porto tá no top 5. Exatamente. Esse condicionamento aí tá do jeito certo. Ele não tem o mesmo preenchimento, né? É, falta um pouco... Fica mais fino. É, agora que eu vi ele de frente mesmo... Fica um pouquinho mais fino de frente. Falta um pouco mais de volume nas pernas. Nas pernas. Pra acompanhar o tronco. E na hora que ele expande o dorsal, dá pra expandir um pouquinho mais, pra ficar um pouquinho mais largo. Ele fica um pouquinho mais fino. É, um pouco mais estreito. Mas a safra não tá boa também. Dos atletas que eu vi, a safra não tá muito boa. Esse atleta, você já vê que ele tem desvio dos ombros. Um ombro é mais alto que o outro. É uma simetria. Traz volume, mas traz defeitos de simetria. Mas a estrutura não tá encaixando de frente. Olha lá, o ombro direito é mais alto que o esquerdo. Olha a panturrilha, cara. Que monstruosa. É. Mas tá condicionado, hein? A categoria 212 é uma categoria que tá numa baixa. Vamos combinar. Arnold Classic não quer colocar. A audiência tá baixa. Alguns grandes eventos tiraram. Por quê? Porque a categoria é feita de ídolos. E com a saída do Flex Lewis, não apareceu um ídolo ainda. Aí você fala, pô, e o Keone? Cara, o Keone tem todo o potencial pra isso. O problema é que o Keone só compete no Mister Olimpia. E outra, ele precisa melhorar a comunicação dele com o público. Que é muito pequena. O Flex é carismático. Embaixador. Fala com todo mundo. Barrios on stage. Ele cria várias coisas pra poder motivar as pessoas. Então, o Keone precisa mudar isso. É que a gente tem que bater no papo aqui, Maurício. Porque a gente aumenta o nível de ansiedade. A gente coloca Barrios on stage. Mas a galera não tá vendo, entendeu? É, o Barrios... Então, deixa o pessoal ainda mais irritado. O argentino que mora lá em Curitiba... Já é metade brasileiro, o Barrios, né? É. Então, eu tenho comigo a seguinte visão. Que precisa de um ídolo. O Keone Pearson tem tudo pra isso. Tem. Porque ele tem shape pra poder deslumbrar a galera. O problema é que pro Keone Pearson despontar, ele tem que aparecer, cara. Não dá pra ele vir uma vez por ano, na sexta-feira, ganhar o título e voltar pra casa. E não fazer nada durante o ano. Então, tem que abrir canal no YouTube, melhorar o Instagram dele. Tem que rodar o país nos eventos. Pô, cara, vem aqui no Brasil, no Arnold Classic Brasil. Exatamente. Ele precisa ser mais público. Né, cara? Pega um avião, vem pra cá. A galera não quer, cara. Você tá mais presente. É. Pô, eu tava conversando com o Tama... Só um detalhe aqui que eu tô percebendo. Olha, o Barrios e o Porto estão ali, os dois, hein? Estão. Muito... A gente vai trazer imagem pra galera, pra galera poder acompanhar. Muito parecidos. O Porto e o Barrios estão ali com o mesmo grau de definição, volume. É. Vai ter confronto entre os dois, hein? Eu tenho a seguinte visão comigo. A visão de que os atletas precisam entender que não basta vencer. Tem que se tornar ídolos. É, outro mundo. O Tama estava conversando comigo. Esse é bom, hein? Esse menino tá bom, cara. O Júlio falou e... Júlio, esse tem uma linha parecida com a do Mr. Olimpia. Esse menino tá muito bom. Você viu a cintura dele? E o dorsal? Caramba, cara. Esse cara... O glúteo ali faltou. Esse cara tem chance. Esse é um menino de 21 anos. Esse cara tem chances. E esse desvio de coluna dele? Isso atrapalha um pouco. Mas a linha do físico dele é a que se assemelha à do campeão. Ah, é o Sagarela. Zagarela. É o Zagarela. É o Zagarela. Ele já foi campeão da Clássica Física do Europa Pro. É o Zagarela. É o Zagarela. Tá bem, hein? Ah, tem linha, né? Tá bem mesmo. Tá muito bem. Ele chamou a atenção da gente na hora que entrou, né? Chamou. Você falou, opa, quem é esse cara? Bom, só pra gente continuar aqui pra poder trazer pro público. Porque o público tá na nossa mão. Eles não tão assistindo. É, infelizmente não é aberto. Agora, Kioni... Põe ele agora. Põe na tela aí, Mônica. São 15 segundos aí. 3, 2, 1... 15 segundos de campeão na tela. Esse é o atual Mr. Olímpia. E que, pra nós, vai ganhar com folga novamente o título. Unânime. É unânime. Parece o CD do Dragon Ball. Olha isso, gente. Vencedor de forma unânime. Tá lá. 15 segundos colocados. Não tem como, gente. Kioni Persson, ele traz o conjunto, pessoal, como vocês viram. Ele traz volume, separação, definição, proporção e linha. Nossa. As costas dele são incríveis. E você vê que ainda dá pra ficar melhor, né? Dá. Ainda dá pra colocar um pouco mais de grande dorsal. O único ponto fraco é a linha abdominal. É. E a panturrilha também, que não é das melhores. A panturrilha também, ele não tem. Mas esse conjunto todo, essa cintura, é impressionante. Bem torto. Bem torto, bem torto, ele tá posando. Tá. Precisa corrigir pra ficar melhor. É difícil pegar. Ele tá tranquilaço. Não, ele tá passeando. Aquele ar de quem? Olha isso. Não tem como. Essa pose de tríceps é uma escultura. Pra piorar o clarida. Ele só tá me incomodando. Tem dois pontos ali bravos no ombro dele, né, cara? Parece uma cicatriz até. Nossa. Tem dois bicos no ombro dele ali que tá complicado. Bem no meio aqui, né? Mas você viu, quando ele contrai o abdômen, você percebe que o abdômen já vai pra frente? É, tá fraco. É a diástase. É. Ele não tem... Tá complicado. Ele não tem músculo ali pra segurar o abdômen. E ele tem um pouco de hiperlordose. Você viu que o lombar dele acentua demais. Então, isso piora mais pro abdômen ainda. É, ele vai ter que operar uma hora a isso. É agora a hora dos confrontos. Vai começar. Olímpia do ano 60, velho. 60 anos. Quase, quase, quase a idade do Pinduca. 60 anos de Mr. Olímpia. Porra, mestre. Tinha que lembrar isso, né, Maurício? Porra, mestre. Eu tenho... Ele é um pouco mais novo que você, mestre. É, eu completo 55 em janeiro. Bom, como é que funciona? Os atletas, eles fizeram as suas apresentações individuais, rápidas. Não é a quirografia. Fizeram o primeiro confronto por ordem de chegada, por ordem numérica. E agora, os árbitros alinham todos os atletas para chamar o que eles chamam de first call out. Provavelmente, já são os mais... É, isso mesmo. É muito difícil esses caras saírem. Eles já estão chamando os atletas que mais tiveram evidência nessa pequena apresentação. E já temos ali, de novo, Ascanani no top 6. Kianni Persson. É o que eu falei, o Zagarella. Zagarella, novamente, figurando entre os cinco atletas. Atletas. E Calderon. Mas, ó, olha, o Zagarella e o Ascanani, o Zagarella está ganhando dele no alinhamento total, hein? É, cara, mas que descida que está dando o Chao Clarida, hein? O Chao Clarida está no terceiro posto ali. Meu, agora assustou, hein, gente? Não, mas o Chao Clarida não merece, não. Tem que trocar. É, agora está certo. Agora ele está em segundo. Agora está certo, é isso aí. Agora está, primeiro, segundo. A briga é Kionni Persson, Zagarella e... Zagarella está em sexto e o Ascanani está em quinto nessa posição. O Ascanani está em quinto. Não, acho que o Zagarella está em terceiro. Não, o Zagarella é o da ponta de cá, Caliane, é o sexto, ó. Ah, desculpa, é verdade. É, o Kionni primeiro, daí o Clarida é segundo, o Bajo é o quarto e o Zagarella é o sexto. Pode colocar, Lu. Tá aí, pessoal. 15 segundos para vocês. Os seis primeiros colocados, provavelmente, das prévias. Isso pode mudar, mas pelos atletas remanescentes, acho difícil. Para mim serão esses mesmos. Está se confirmando o mesmo resultado do ano passado. É. Até agora. Exatamente. Kionni em primeiro, o Chao Clarida em segundo. Cara, o Zagarella é muito alto. Complicado para o Zagarella, cara. Porque como o Classic ele era baixo, como o 212 ele é alto. Tem umas alturas, por exemplo, 1,71, 1,72. Ô meu amigo, eu não tenho altura para Classic, eu não tenho altura para Open e eu não tenho altura para 212. Eu tenho 1,74, é horrível. Porque um Open começa a partir de 1,76. Por exemplo, na NAB eu jamais poderia competir. Porque é uma relação de altura só. Só altura, então eu precisava ter cento e tantos quilos de músculo para poder competir na NAB. Complicado. Mais uma vez, 3, 2, na tela. Está lá. É, meu amigo. Esquece que o Uniperson é dele. Olha, mas entre o Bajo e o Zagarella, eu prefiro o Bajo. O Zagarella. O Zagarella, aliás. O Zagarella, a perna dele... O Zagarella não está tão seco de costas. Então, mas olha só ele de frente, meu. Como ele está melhor que o Bajo. Não, ele tinha que tirar o Keone. Tinha que tirar os dois primeiros aí, continuar com os outros e trazer mais, cara. Maurício, agora vamos deixar imagens para a gente pegar aí os brasileiros, né? Os brasileiros. O confronto dos três últimos aí precisava. Tem mais sim, tem bastante, então. Precisava ver se... Não, foi o Skolout. Mandou todo mundo embora. É aquilo ali. É o primeiro... Foi o primeiro... Deixou só o Ascanani na hora. Confronto, é. Agora, não faz sentido deixar o Ascanani se ele estava em quarto. Então, o Ascanani está atrás do Zagarella. Então, exatamente. Está errado isso aí. Você acha que o Ascanani está melhor? O Ascanani está melhor. Não era para ter saído de lá, não. Vitor Porto e Bairros no segundo Callout. Legal, cara. Faz sentido. Olha lá, olha... O que eu falei... Olha o que eu falei. O brasileiro, o Tielo. Os três brasileiros aí, cara. O Vitor e o Bairros estão ali brigando um contra o outro. Os dois estão morrendo para a munição. Vou esperar eles começarem a armar. Mas eu gostei mais do Vitor, principalmente por causa das posse de costas. Eita, o Bairros puxou... O Bairros subiu na frente do Ascanani. Aí sim, Ascanani. Ô, meu Deus do céu. Acabou o amor com o Ascanani. O Ascanani está sempre ganhando tudo. Acabou o amor. Ô, meu Deus. O Ascanani está tortinho, ó. Ele está com o ombro esquerdo bem pontudo, hein. Tomou um pau do Vitor Porto agora. Olha, mais um aí, ó. O Vitor Porto subiu. É. O Vitor Porto subiu, hein. Cara, que legal. Esse Argentina é gente boa. O Vitor Porto é gente boa. Os caras do bem aí, ó. Com o Rafa, ele é gente boa demais. Porto, o Porto está melhor. Porto passou, mas... Porto, até então aí... É o sétimo. Ligando pela sétima e oitava, né? É o sétimo. Não, sexta e sétima. Sexta e sétima aí no meio. Ah, mas não tinha seis no primeiro confronto? Não tinha. Mas o Ascanani veio pra cá. Ah, entendi. Então, sexta e sétima. O Ascanani saiu. Então... Mauricião, só pra galera entender. O de Sunga Verde, pessoal, é brasileiro. Tá ao centro do palco. Vitor Porto. O... Olhando de frente, o atleta à sua direita é o argentino brasileiro que mora aqui no Brasil. Foi. Já foi. Mas... É aí que está. Não, mas aí... Aí eu acho difícil. O Vitor... Pra mim, o Ascanani está melhor que todos aí. Então, ele tem mais volume, né? Mas será que chamaram... Só se eles estão cagando pra volume, estão pesando o condicionamento. Gostaram do condicionamento do Vitor? Olha as costas. Não, mas aí o Vitor passou o carro. É o Vitor aí é o mais funcionado. Aí o Vitor passou o carro nessa pose. É o que eu estou falando. É. No duplo bíceps de costas, ele passou o carro. O Vitor Porto tem chance de ir pro top 6, cara. Essa também ele pegou. É. Pegou o Ascanani também, ó. Pegou. Pegou. Ele está ganhando nas poses de costas, gente. Os árbitros estão vendo o Vitor Porto ganhando nas poses de costas, que está muito bem. Mano, que da hora. Nossa, cara. Foi muito legal pra galera que acompanha a gente há muitos anos. Vitor Porto foi da Casa dos Campeões, meus amigos. Fez um milagre lá, lembra? Inclusive nós, fomos nós na Casa dos Campeões que resgatamos ele. Exato. Porque ele estava sem competir, parado, abandonado, bem pra baixo, assim, desmotivado. E aí a gente trouxe essa motivação e não parou mais. E hoje está aí, ó. No Mister Olímpia. Muito legal ver um trabalho feito na Casa dos Campeões, né, Julião? Orra. 2020, cara. 2020. Agora, em outubro agora, está fazendo exatamente 4 anos. O nosso curirim está indo muito bem, cara. Baiana, retado, Vitor Porto, parabéns, irmão. Bravo demais. Que legal. Muito da hora isso. Muito bom. Nós temos mais quantas imagens, Maurício? Mais três. Ah, então põe mais uma aí, Maurício, porque é prévias, né? Eles não vão voltar muita coisa, não? Tá lá, ó, galera. Tive que mostrar agora. Pra vocês. É, mostrar agora. De costas, ó. É aí que o Vitor Porto, de Sunga Verde e Limão, está mandando bala. Do Sunga Verde e Limão, pra direita, pessoal, tudo brasileiro. Argentino, brasileiro e brasileiro. Foi. Mas eu vou deixar pro confronto do Kioni. É, vamos ver se eles vão fazer. Eu acredito que sim, né? É, vai ter o confronto dos três primeiros depois, né? Depois que confrontar todo mundo. Categoria 212 do bodybuilding. Mas o que nós estávamos falando... Rapazes, é justamente isso. Eu acho que os atletas precisam sair mais da zona de conforto no que diz respeito à socialização, a ser embaixador. Cara, o cara ganhou o Mr. Olímpia, tinha que estar no contrato. Você é obrigado a viajar a X países e visitar X eventos pra propagar o esporte. Sim. Porque eles são os verdadeiros campeões e eles não querem, velho. Vocês vão lembrar do passado? Kevin Lembroni indo em orfanato. Arnold indo na prisão. Ou seja, os caras que estão lá na ponta precisam representar o esporte. Em todos os níveis da sociedade. Rony Coleman rodando na Europa inteira. Isso, fazendo o Grand Prix, pô. Jay Cutler, embaixador da FIBO. A último confronto. Então é importante que o atleta esteja presente em várias situações. É, o atleta precisa estar presente. Principalmente quando está no off, né? Que é o momento que ele pode viajar. E assim, eu acho que isso é bom pra carreira dele. É bom pro esporte. E faz com que as pessoas acabem olhando pra ele como um ídolo. Você vai pegar lá o Keone Pearson, por exemplo. Pode ir lá, vai lá. Pega lá no Instagram dele. Ele é Mr. Olímpia. Vamos ver quantos seguidores ele tem. Você vai ver que não é compatível. Com o título dele. Com o título dele não é compatível. Por quê? Porque não trabalha. Aí você pega ver um Chris Bumstead. que trabalha forte a rede social. O maior exemplo de todos os tempos. Cara, batendo de frente. Olha lá, o 434 mil, cara. Meu Deus, é muito fraco. Você entende? O Chris tem mais seguidor que o Arnold, que é uma... Eu já era inventário. E o Keone com 400 mil seguidores? Olha isso, não. É muito pouco pro nível dele. 400 mil seguidores? É muito pouco pra um cara com esse shape, com um cara com esses títulos. Tem que trabalhar, meu amigo. O Sebum tá um milhão e meio só atrás do Arnold. O Sebum tá chegando no Arnold. Atrás ou na frente. Atrás. Tá ali empatado. Ah, é? O Arnold passou ele? Não, não. Ele nunca passou o Arnold ainda. Ah. Então, mas você vê que o peso dele... Olha a barriga do Fabrício. Tá muito grande, velho. Caramba, cara. Tá enorme a barriga do Fabrício. Não tá legal. Acho que o carb up não deu bom. Tá de lá. Nossa senhora. Ficou liso de costas ali a parte de baixo. Não, não. A barriga dele tá enorme. Ali ele deu uma relaxada na extensão. Infelizmente, ele não veio no melhor dele. Não. Não veio mesmo. Puta, cara. Eu tava... Olha, ele tá conseguindo segurar o abdômen. Eu tava otimista. Eu achei que o Fabrício tinha chance de ir pra final, cara. Eu também achei. Pelo volume dele, estando definido, ele fica impressionante. Que pena. É, quem se deu bem foi Vitor Porto, Barrios e Tchelo. E Tchelo. Três... E o Zagarela também, né? É, mas tô falando assim dos brasileiros. Três brasileiros e, infelizmente, o Fabrício acabou indo lá pra trás, que era o atual brasileiro melhor colocado. Fisiculturismo é o dia, né, gente? Não adianta. Não adianta. Fisiculturismo é o dia. Não adianta. Se errar, no dia, vai pagar. Não adianta. Você pode fazer tudo direito, né? Você pode fazer cinco meses de preparação excelente. Tava tudo perfeito. Se errar, vai pagar. Ou tentou fazer uma mágica no final, que também é um erro. Acontece. Tentar fazer mágica no final. Trouxeram o Porto. Trouxeram o Porto pra fazer o confronto com o Zagarela agora. Olha aí. O Porto tá subindo posições, hein? Trouxeram o Porto e o Bairros. É, porque o Zagarela provavelmente é o melhor deles aí nesse momento, porque ele veio lá do Top 5. Estão tirando dúvidas. Caramba, cara. O posicionamento deles nessa posição, eu tô concordando 100%. É. E o mais condicionado é o Porto. Sem dúvida, ó. É. É que existem algumas poses que pegam pro Porto. Por exemplo, peitoral melhor lado, pega um pouco. É. Falta peito pra ele. Falta peito. Falta. E ele precisa ficar um pouco mais de lado. Duplo bíceps de frente, ele fica um pouco mais fino. Porque falta um pouco mais de perna. Agora, de costa, ele é destruidor, meu amigo. Ó. De costa, ele é destruidor. Muito bom mesmo. Na expansão, no duplo bíceps, mas nas poses laterais e de frente, ele acaba saindo ali dos finalistas. Na minha visão. É. Assim, ele tá posando muito de lado. E pra mim o Zagarela tá melhor do que todos aí. É. Então, se a gente levar isso em consideração, o Ascanani ficou lá pra trás. Exatamente. Parece que tá caindo, né? Meu, se isso acontecer... Ou tá caindo, eles estão certos de que o Ascanani tá já lá na frente. Porque aí tem agora a disputa de top 7. Não deviam ter colocado ele, então, naquele... Não, não faz sentido. Não faz sentido. É. Isso aí é mais próximo no top 5. O Ascanani era o sexto ou foi pro segundo calote? Não, o Ascanani foi pro oitavo, cara. Não, sim. Não, não. Julião, tinha seis. Não, ele ficou no... Tinha seis. Aí, no seis, saiu o cinco, ficou o Ascanani com os outros. Sim, foi lá pra trás. Agora, saiu o Ascanani e ficou esse. A minha visão, tá? É o quinto, o sexto, o sétimo e oitavo. Pra mim, o Ascanani já é o sexto. E agora eles estão colocando do sétimo pra frente. Ele não ia cair de first call-out pra terceiro call-out. Não, mas ele tá no final do segundo já. Eu acho que não. Não. Eu acho que ele foi de sexto pra nono ali. É isso. É isso mesmo. Então, final do segundo. Eu acho que ele foi de sexto pra sétimo. Vamos lá, puxaram os top quatro. Oitavo, porque ele tava do lado esquerdo. O esquerdo é parque. Um a quatro, ali cinco, seis, sete, oito. Ascanani é nono pra baixo, Julião. Meu, então, ele tava do lado parque. A gente vai saber disso só nas finais. Ou ele era oitavo, ou ele era décimo. Pessoal, vocês vão acompanhar agora os top quatros. Dificilmente tiram o top quatro desses caras. Até porque são eles mesmos. Tá aí. Esse é o top quatro da categoria 212. A categoria dos baixinhos. Que é muito interessante, né? Olhando assim, você não fala que os caras são baixos. De tão musculosos que são. É, meu amigo. Tua visão, Julião. Hora da verdade de costas, hein? Pra mim, aí, tá definido já primeiro e segundo lugar. Keone é o campeão. É. Sean Clarida em segundo. É, o confronto tá entre Carrot e Baggio e... E o Calderon. E o Anjo Calderon. E o Calderon tá muito bem, hein, cara? Ele tá mais definido. Eu gostei dele nesse ano. Eu tô achando que o Calderon vai manter a terceira colocação. É. Porque veio mais definido. Ele veio bem, cara. Ele veio melhor que o ano passado, tá? Eu também acho. Ele tá mais definido. Veio mais seco? Veio mais seco que o ano passado. Difícil pegar o Calderon, hein, cara? Tá, e aí, tecnicamente, então, a gente tem um Barros contra o Vitor Porto lutando pela quinta colocação. Exatamente, Júlio. Exatamente. Ou o Zagarela. Ou o Zagarela. Ou o Zagarela. Na tela. Tá lá. A última, a última, Maurício. Ó, abdominal e coxa. A última penúltima. Meu Deus. Olha o Calderon como tá melhor, gente. O Calderon tá muito bem, velho. É, ele se mantém terceiro. É. Sem dúvida. Se tivesse um pouco mais fundo os cortes da perna, hein? Então, uma reprise do ano passado, exatamente igual. É. E uma top 4 igual. Embaixo, o Calderon perde. Em cima, o Calderon ganha. Do outro. Qual o nome do outro? O Bajo. O Bajo. O Bajo. É, o Bajo. O Bajo tem que ter um troféu. É de merecimento, porque tá cada vez mais velho e se mantendo lá em cima, hein? Falou tudo. Isso é difícil, gente. A idade chega, é difícil você manter os investimentos. E o cara consegue se manter, ainda mais na 212, que a tendência é o físico se esparramar. Bom, pessoal, nós tivemos aqui a categoria... As prévias da categoria 212, onde os brasileiros participaram. Braulio Pinduca, tua visão aí, tanto da 212, como da participação dos brasileiros. Só um detalhe. Já o Clarida tem 1,57, tá? Nossa senhora. É baixinho mesmo. 1,57. Hã? Acho que é o ator da Isa. A Isa tem isso daí? A Isa Pereira? É. Acho que tem um... Acho que é por aí. Se não for por aí, é um pouquinho até mais. Bom, o nível dos top 4 está muito bom em todos os quesitos. Volume, proporção, simetria, definição. O que os fazem ser realmente os 4 melhores e distoaram dos outros atletas. Essa primeira prateleira distoou. Da outra, com certeza. Porque os caras têm volume, têm definição, têm proporção, têm simetria. Então, assim... Estão posando muito bem. Realmente, eles se destacaram dos outros. Ali, próximo deles, você tem o Vitor Porto, o Barrios e o Zagarela. Os três que estão na outra... Na outro confronto, que têm a chance de tomar esse quinto lugar aí, depois desse top 4. Que também estão muito bem. O que faltou para eles foi um pouco de volume. E para o Zagarela, para mim, faltou definição. Principalmente de costas, nas pernas. O femoral dele está liso, assim. Um feixe só aparecendo. Isso aí foi ruim para ele. Bom, categoria 212, encerrada. Obrigado. 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 Obrigado.